No bairro Pitangui, três homens foram presos na noite de sábado. Com eles, a polícia militar apreendeu também três armas de fogo carregadas, quase meio quilo de cocaína, mais de R$ 1.800 em dinheiro, além de outros materiais. Já na noite de domingo, este homem de 31 anos foi preso com 114 pedras de craque, porções de cocaína e maconha e mais de R$ 1.500 em dinheiro. Na casa do suspeito, que fica na rua 14 de agosto, os militares encontraram ainda objetos que teriam sido supostamente furtados.